Você fica de boa com a sua filha Você chega aqui no meio da favela aqui, todo mundo vendo aqui Você vai lá dar um par de tiro no cara e acha que o bagulho vai ficar redondo pra você Você acha que você caiu aqui? 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 O cara foi lá... Você tá pegando, senhor Então, mas o cara foi lá e colocou o pau revólver no livro Só porque trocou ideia com você, você vai lá nas ideias e vai tirar ele Tá feito todo mundo aqui e você vai dar tiro no cara? Você trocar ideia, senhor, é uma coisa, o cara me colocar na minha cara é outra, senhor Aí você vai lá, pega o oitão e dá um tiro no cara? Então, senhor, eu vou tomar minhas atitudes, senhor Aí você vai lá, pega o oitão com o maluco emprestado Que você tem, ah, meu amigo pega o oitão com o cara e sentou a paz E a gente vem pra tudo mundo, você acha que ninguém viu? Me fala, você acha que ninguém viu? Eu não sei, mas senhor Eu já não sei se você falou que tem câmera Agora a gente tem que ficar ligando com os caras pra ver se você consegue desenrolar O cara não fala, porra, ninguém vai passar a merda E esse o teu que você pegou, de quem que era essa porra? Do seu mano, do seu truto, eu não vou nem precisar falar o nome do seu truto Aí você pegou oitão, calibrou o bagulho e sentou o pau no cara lá Deu quantos tiros? Cinco tiros, senhor Cinco? Quantos tiros você deu? Cinco Cinco tiros? Pegou algum dentro? Quem sabe nem que pegou Ele tava dentro do carro, né? Você foi o que? Na caminhada daqui lá? Desculpa Então você que é o chafo, cara Depois que você deu o time no cara, você fez o que? Colocou o jogador da merda de casa ou foi embora pra onde? Foi embora pra onde? É verdade E ficou esperando esquentar e esfriar os panos? É Depois eu vou ficar em casa De boa E você achou que ninguém é danado? Ficou aqui pagando sapo de cão aqui pro povo Ver que você é matador Eu posso Eu acho que é, mano Você vai dar o time no cara aqui, mano Eu posso Você deu o time no cara, por que o cara derrubou com você? É Te colocou no chão, te enquadrou, que você foi lá fazer uma fita no mercado, é isso? Você tinha ido fazer uma fita no mercado? Roubar no mercado? É Você foi lá comprar um bagulho aí? Comprar um cigarro, senhor Aí chegou uma deselegância, te enquadrou, pau Ele colocou no chão, desculpou na minha cara, falou umas palavras Mas no mesmo dia você descolou o oitão com o cara e foi dar um chão? Não No outro dia não Ficou lá Você passou e pensou o que quer fazer, o caralho De onde que é esse maluca aí? Tá debaixo Tá debaixo Tá debaixo É do Cássaro, faz adentro dele? O maluca é filho mesmo, maluca? É amigo seu de corre? Sim ou não? É amigo seu de corre Eu não consigo falar É bilhete que tá fechado já, viu? Obrigado.